Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e agora eu trago pra vocês o mais recente trailer do Uncharted 4, a Thieves' End. O trailer foi apresentado durante a The Game Awards de 2015, vou te dizer, ele tá lindo demais. Nele, o protagonista Nathan Drake é apresentado a uma nova personagem na franquia que ó, não parece ser nada amigável. Confere aí o trailer, até mais, valeu e tchau. Oh, desculpe. Você não deve voltar aqui. Bem, não é você. Mas eu vou te dizer o que, eu não vou te dizer a ninguém se você não. Você tem algo que eu quero e você vai dar para mim. Realmente? Bem, eu estou desculpada, mas eu tenho medo que eu tenha falado. Se você me desculpe. Eu não estou no mood para jogos. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Você é sorte que eu sou um garoto. Porque se eu não, eu... Eu não... Eu... Eu... Você vai... Eu... Tudo bem... Tudo bem... Tudo bem... Lembre-se... Eu não queria fazer isso. Vimos ver o que você tem. O que é isso?